Música Sei que não dá mais, acabou Mas não existe mais nada Mas lembro de que você me falou Que eu ia me amar Quero ficar comendo a coisa comigo aí Sempre me amar É desse jeito que eu quero Sempre me amar Sempre me amar Já não sei o que vai fazer De repente você me abandonou Foi muito triste, torcia que agora não estou Quero me encontrar Não quero outro amor No seu lugar Venha comigo Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar Vem Alô, Alô, Alô 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 Alô